Durante visita nesta terça-feira do ministro Carlos Fávaro à Capital Paulista no Instituto JIF, que é um centro de educação de negócios ligado ao grupo JBS, Fávaro reforçou que o Plano Safra deste ano deve ser baseado em agricultura de baixo carbono e explicou que todas as linhas de crédito vão contemplar juros mais baixos para que os produtores que atuam com boas práticas agrícolas sejam contemplados. O ministro falou ainda que as categorias vão ser divididas em níveis de atividades de cada propriedade. Todo produtor que tem cadastro ambiental rural, que voluntariamente já se apresentou ao governo para fazer a regulação ambiental da sua propriedade. Um produtor rural que faz plantio direto, que faz uso de legislações trabalhistas regular, todos eles já vão ter um benefício porque eles já têm boas práticas. Depois, podemos discutir um novo nível, já olha, eu uso X reais do meu custeio, do meu custo de produção com biológicos, com rochagem. Eu tenho já o meu PRA aprovado e estou cumprindo a regularização já do PRA da minha propriedade. Tem mais um benefício. Depois eu já tenho uma certificação da minha propriedade, eu já tenho um nível de excelência da minha produção, outro benefício. É claro que nós queremos chegar, então, na métrica um dia, mas não será agora, de quanto o carbono ele sequestra nessas boas práticas. Num primeiro momento, não para vender carbono, mas para dizer assim, ó, aqui eu tenho boas práticas de captação de carbono. Então, é um plano safra que nós vamos estar implementando ainda, como um nível ainda bastante básico, mas de forma a incentivar as boas práticas dos produtores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.